As regras do serviço de atendimento ao consumidor foram atualizadas e publicadas pelo governo federal. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial da União, a principal novidade é a ampliação dos canais de reclamação, que poderão ser sites, aplicativos, chatbox e outras ferramentas digitais. O decreto anterior previa somente o atendimento ao consumidor por telefone. A mudança foi necessária para se adequar às novas inovações tecnológicas e ao novo perfil do consumidor. Além disso, também foram considerados os índices de insatisfação dos consumidores com o serviço. Dados da plataforma consumidor.gov.br mostraram que houve um aumento de 70% nas reclamações. Contra o saque entre os anos de 2019 e 2020. Entre 2020 e 2021, o aumento foi de 29,5%. O novo texto ainda determina que as demandas do consumidor sejam respondidas em até 7 dias corridos. Caso isso não aconteça, as empresas estarão sujeitas à multa. O consumidor também poderá acompanhar sua demanda, seja por telefone, pelo site ou celular. O atendimento telefônico por um mando estará disponível por no mínimo 8 horas por dia. O horário pode ser ampliado de acordo com a determinação da agência reguladora. O serviço continua gratuito e deve ser disponibilizado 24 horas em pelo menos um dos canais à escolha da empresa. Bancos, operadoras de telecomunicações, seguradoras e planos de saúde, entre outros, terão até 180 dias para se adaptarem às novas regras. Débora Lobo para o boletim 90 segundos. Música 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 Música